Uma véspera de Natal de dor e de sofrimento. Os amigos e familiares de Remis se uniram em meio à tristeza e à comoção. No cemitério de Paulista, na região metropolitana do Recife, o silêncio e a dor daqueles que até o último minuto acreditavam que a jovem ainda estivesse viva. Para quem conheceu Remis, as lembranças são de uma jovem cheia de doçura e de garra. Parecia ser comedida, ao mesmo tempo que era uma leoa. Ela é muito querida. Dificilmente será esquecida. Os pais de Remis estavam inconsoláveis. A mãe recebia o apoio e a solidariedade dos amigos e de outros parentes. Ela também acreditava que fosse encontrar a filha com vida. Procurando ela nos hospitais e pregando cartaz com a foto dela. Eu ainda tinha uma esperança que ela poderia estar em algum lugar presa e poderia aparecer. A melhor amiga de Remis confirmou que por dois anos ela sofreu com um relacionamento abusivo. Ele a ameaçava de morte, ameaçava de desaparecer com ela. A agredia constantemente. Era uma pessoa extremamente controladora, centralizadora. Não deixava ela ter contato com os amigos. Quebrava os aparelhos celulares dela justamente para evitar o contato dela conosco. E no dia 23 de novembro ela foi até a delegacia da mulher. Ela foi atrás de pedir ajuda, pedir proteção do Estado para a situação dela. Ela infelizmente foi completamente negligenciada. O nosso tratamento na delegacia da mulher foi um tratamento de negligência. O tempo inteiro eles incentivando a gente a desistir da denúncia. O médico onde ela fez o exame de corpo de delito chegou a perguntar para ela se a roncha no braço dela não era caneta. Então assim, desde o primeiro momento ela foi desrespeitada. Essas eram informações que a família de Remis desconhecia. Ela nunca havia contado que era agredida pelo namorado. A relação dele com os parentes dela era muito tranquila. Tanto que no dia seguinte ao crime, o rapaz telefonou para a mãe de Remis informando que havia feito uma transferência para a conta dela, como a namorada havia pedido. Teria sido uma forma de tentar garantir um álibi depois de assassinar a namorada. O namorado que depois de ouvido na delegacia foi solto, chegou a se encontrar com a mãe de Remis. Entrando na delegacia e saindo ele olhou para mim, acenou assim com a cabeça como quem queria dizer, não tenho nada a ver com o caso. Mas infelizmente quando eu vi o tamanho da ficha dele eu percebi que ele tinha tudo a ver com o caso. No cemitério, os amigos de Remis prestaram homenagens a jovem, que era militante do movimento de combate à violência contra a mulher. Movimento, movimento feminino, feminino, movimento feminino popular. Companheira Remis Carla, deseje na luta! Nós estamos denunciando aqui a DHPP, que teve o crime, foi levado até a delegacia, os pais deram entrada e negligenciaram de fato o caso. Nós fomos atrás, tanto da Comissão de Direitos Humanos da LEP, que entrou com uma solicitação de designação de um delegado especial, assim como a reitoria. E a resposta que teve da DHPP era que não seria dado atenção especial ao caso. E aí foi através dessa mobilização popular que a gente conseguiu de fato dar solução e encontrar o corpo da nossa companheira a 15 metros da casa desse assassino covarde. Por conta do avançado estado de decomposição como foi encontrado, o corpo de Remis chegou num caixão lacrado. Em memória da jovem, aplausos e mais homenagens na hora da despedida. Aplausos Aplausos Aplausos